Bambaram bam 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 Toca modelão, toca modelão, toca modelão, toca modelão, toca modelão que a bunda dela vai no chão É putaria, ou é do jeito que ela gosta, que tem vários criminosos voçando na criminosa É só pentada, só pentada de quarenta na tua chota É só pentada, só pentada de quarenta É só pentada, só pentada de quarenta na tua chota É só pentada, só pentada de quarenta Toca modelão, toca modelão, toca modelão, toca modelão, toca modelão, toca modelão que a bunda dela vai no chão Toca modelão, toca modelão, toca modelão, toca modelão Ela vai no chão, é putaria, ou é do jeito que ela gosta, que tem vários criminosos voçando na criminosa É só pentada, só pentada de quarenta na tua chota É só pentada, só pentada de quarenta Toca modelão, toca modelão, toca modelão, toca modelão que a bunda dela vai no chão DJ Matheus Silva, a original Tchau Obrigado.